Uma calça dispusendo daquela de mescla grossa Eu encaroçava o couro como esse povo encaroça Então hoje eu tenho medo de passar perto da roça Lembro da nossa palhosa que pai fez pra residir Um mosquito me mordendo e permessa me insistir Que Buriçoca não dorme nem deixa ninguém dormir Ah, se eu pudesse ir para a roça novamente Pra tomar banho de açude e pra beber na fonte quente Que aquele taco de terra só traz saudades pra gente Eu lembro diariamente lá da nossa agricultura Da melancia na roça quando a casca tava escura Papai me dizia leve pra casa que tá madura Zé Cardoso e Raimundo Borges É com vocês, coeta Se a viola falasse, contaria o que a mídia se nega de falar Se a viola tá longe da TV e no rádio não toca o que se expensa Doutra é música, tem muita diferença Mesmo assim quero tá junto a você Qualquer banda que grava um LP todo mundo procura pra comprar A viola ninguém quer procurar Escondendo o valor da poesia E se a viola falasse, contaria o que a mídia se nega de mostrar Essa minha viola eu sempre aceito Boto ela na curva dos meus braços Ela vive seguindo esses meus braços Que é por isso que eu sempre me respeito Eu coloco a viola no meu peito Que eu não posso botar noutro lugar E ela tem que sempre me acompanhar Nessa longa e comprida rodovia Se a viola falasse, contaria o que a mídia me nega de mostrar A viola tem sido o meu caminho É o pão que coloco em mim na mesa É a grana que paga uma despesa A mulher que também faz meu carinho Que com ela também não tô sozinho Paga tudo quando eu vou viajar Nem num carro do ano eu vou trocar Se sou cego no mundo ela me guia E se a viola falasse, contaria o que a mídia se nega de falar A viola me serve de atriz E que com ela eu chego na TV E por ela eu gravei um LP E espalhei nos recantos do país E ela abre essa boca Mas não diz que a viola não sabe conversar Mas o vato é quem sabe interpretar Esses versos foetos que ele cria Se a viola falasse, contaria o que a mídia me nega de falar Eu preciso gritar de toda altura Que a viola na vida eu lhe respeito Quero ela colada no meu peito Minha mão lhe batendo na cintura Tem alguém que não quer nossa cultura Uma rádio CD não quer rodar Mas tem rádio direto pra tocar Toda música gravada na Bahia E se a viola falasse, contaria o que a mídia se nega de falar Nela eu canto essas teias da aranha Que existe lá nos picos da serra Canto tudo o que existe pela terra É os políticos que vivem na companha Quando eu vou, a viola me acompanha Não escolhe sequer nenhum lugar Que o direito, pois, é acompanhar Que eu sou cego, ela serve como guia Se a viola falasse, contaria o que a mídia me nega de falar É pesado demais pra o violeiro Que a arte também lhe surpreende Quando gravam CD ele não vende É o bolso vazio de dinheiro Mas quem grava uma música de roqueiro Todo mundo correndo vai comprar E se um poeta cantar dentro de um bar Tem a besta que passa e nem espia E se a viola falasse, contaria o que a mídia se esquece de falar Uma salva de palmas para Zé Cardoso e Raimundo Borges E vamos chamar outra dupla maravilhosa A gente convida ao palco Chico Ivo e João Neto O assunto das cestilhas Vida de desempregado O cidadão brasileiro Quando está desempregado Parte logo para a venda Tristonho e desconfiado E volta com a sacola seca Por ninguém vender fiado O homem desempregado Vive sem ter alegria Se emociona que chora E a mãe sente uma agonia Vendo o filhinho Caçola Comendo uma vez por dia Trabalhava todo dia E na luta tinha um apego Agora desempregado Anda que não tem sossego Que o sistema autoritário Roubou logo o seu emprego Homem que não tem emprego Sofre muito e tem razão O filho caçola Olha pra ele pedindo pão E ele sem pão pra dar É de cortar coração Sem emprego Sem emprego tem razão De sofrer tanta fadiga Vai caminhando e pedindo Porta vazia barriga Tem vergonha de pedir Mas a dor da fome obriga Sem emprego Sem emprego só se liga Que toda hora se atrasa Chega perto da mulher E o pranto do olho vaza E a palestra de fome Em toda parte da casa A solidão lhe travaza Porta muito diferente Vendo a panela vazia E a mulher pedindo em frente Sentei o medicamento Que dei ao filho doente Sem ideia o presunçoso Sempre eu cumpri meu intento Zelei o meu casamento Como pai e bom esposo Sentei um lar luxuoso Mas dei numa casa tão bela A vida broa pra ela E também pra nossos guris E ela não vem Mas eu fiz E tudo pra viver com ela Eu sofrendo apaixonado Pra ela de tudo fiz Mas não pude ser feliz E nem viver do seu lado Ela foi pra outro estado E eu estou na favela Sem poder cantar pra ela A canção do mais feliz Ela não fez Mas eu fiz Tudo pra viver com ela Fala que não me ama Fala que não me ama Tem amor Mas não extravasa Dei numa pequena casa Fiz dela a minha dama Pra ela eu comprei a cama Com uma coxa amarela Não tenho elogios dela Mas a vizinhança diz E ela não vem Mas eu fiz Tudo pra viver com ela E ela toda valente Sem querer a minha escola Com nojo dessa viola E sem gostar do repente Ela pensando em presente Comprei e mandei pra ela Um cobertor de fronela E a desgraçada não quis Ela não fez Mas eu fiz Tudo pra viver com ela O poema da preferência Do Chico de Assis Agradeço muito a ele Pelo engrandecimento Que ele dá A meu nome E principalmente A este poema Que eu vi Que estava precisando Dar uma recachutada No visual Mas não achando Outro meio Eu peguei a caneta E o papel E escrevi o poema Revisão Que diz No dia em que Completei Meus 71 de idade Pelo corpo Constatei Alguma normalidade Estava defeituoso Mole Triste Preguiçoso Cansado Sons Doente E assustado demais E que nada Estava mais Como era antigamente No espelho Me olhando Fazendo observação Vi que estava Precisando De uma total Revisão Olhos fundos Olhar morto Boca murcha Nariz torto Entre cravo Entre cravo Ruga e mancha Pintura feita Sem tinta Desenho Que o tempo Pinta E só ele Próprio Desmancha Dedos Magros De franzino Junta Grossa E achatada Os braços Fracos Sobrando Sobrando na barriga Que a estrutura De gente Estava completamente Diferente Da antiga Foi aos especialistas De várias categorias Fiz tratamento Nas vistas Tirei rugas E estrias Coloquei prótese Fiz plástica Fiz caminhada Ginástica Comprei óculos Graduados Escureci os cabelos Mas todos esses apelos Não deram bons resultados Ante mil dificuldades Fiz as revisões possíveis Mas vi que as deformidades Se achavam irreversíveis Mudou um pouco a imagem Porém saúde e coragem Eu quis mudar Mas não deu Pelejei Não teve jeito Quanto mais tirei defeito Mais defeito apareceu Depois Como última instância Mandei fazer novos ternos Apelei para a elegância Comprei calçados modernos Até fiquei elegante Porém tão cambaleante Que desenganado Disse Pintura Nada ressarce Por fora Tanto disfarce Por dentro Tanta mesmice Depois de um profundo estudo Pensei com idoneidade Do que se trocar tudo E não trocar a idade Ante a face cadavérica Mexer na ordem numérica Seria bem mais comum Trocando um pelo sete Ficaria dezessete Ao invés De setenta e um E muito obrigado Oi Jonas Andrade E Raimundo Lira Faz a abertura Da segunda noite Do segundo encontro Dos campeões Do repente Na casa do cantador Em Brasília Cestilha Cestilha Mãe Mãe Ok? Eles vão falar do tema Mãe Mãe é rainha de lá E atriz sem ser de novela No dia que a minha morreu Eu desmaiei na janela E se o caixão coubesse os dois Eu tinha ido com ela Mãe foi uma mulher bela Nunca fez papel ruim Aliás ainda é Porque mamãe é assim Pode ser feia para os outros Mas é bonita para mim Minha mãe é santa e bela Na divina companhia Sempre estava do meu lado Quando alguém me perseguia E beijava naquele canto Que a mão de pai me batia Eu sei que a Virgem Maria Tem o amor mais sagrado E quando a minha mãe morrer Ficarei desesperado E se o caixão couber nós dois Eu quero ir do seu lado É a mãe do deputado É a mãe do delinquente Tanto faz a mãe do pobre Como a mãe do presidente O sangue dela é da cor Do sangue da mãe da gente Sei que a mãe do presidente Do doutor e da mocinha A mãe de Fernando Collor E a mãe de José Rainha Também não tem diferença Da mamãe deles pra mim Minha mãe de manhãzinha Me abraça na janela Me abraça na janela Acorda se eu chegar tarde Me recebe e não apela E eu nem morrendo queimado Eu pago o que deu a ela Minha mãe é muito bela E amor ao filho ela tem Ela morre pelo filho E ela defende também E se a mamãe não se salvar Deus não salva mais ninguém Ok poeta O tempo acabou Estava se melando Para fazer outro Muito bem Os poetas desenvolveram A cestilha com o tema Mãe Essa atriz E grande declamadora E poetisa maranhense Com vários livros escritos Declama uma coisinha Para a gente aqui Lília Diniz Quero falar uma poesia Aqui da minha lavra Chamada Birra de mulher E a poesia diz assim Dessa vez é de verdade Eu tô zangada E é pra valer E não adianta se achegar Que eu tô com raiva de você Eu não quero saber de beijo Nem dos seus agarramentos Eu não lhe amo Nem desejo Fique longe E sai pra lá Seu nojento Caburé de ureia Cacará Foi mesmo assim Que eu disse Com raiva Feito um guaximim Aí saí Batendo as portas Quebrando prato Panela Brigando em pé Com os vizinhos E pra você não pensar Que é aumentação minha Eu fui dormir Fora do quarto Lá na sala Mais corrinha Aí passou um dia Dois dias E eu lá De calundu Ele dizendo Que me amava E eu dizia Eu não gosto de tu E não chegue perto não O modo que eu vou Enviar